Eu não acredito que de repente o Anselmo ficou um santinho. É claro que não, pá. O passado não está esquecido e continua sem perdão. Eu não quero mimos nenhum, pá. Eu não quero mimos. Eu não quero uma mãe nova. Eu não quero nada disso. Não está a perceber? Mas as regras do jogo vão mudar. Chegaste mesmo a tempo de felicitar os teus novos sócios e eu acabei de dar a minha parte de editor aos meus filhos. Hoje à noite na SIC. Amor, amor. A vida é uma canção.